Eu vou realizar o seu sonho de se tornar uma modelo famosa. Se você tem entre 18 e 25 anos, compareça na Avenida Marquês de São Vicente, 1589, barra funda, entre 9 e 13 horas. Entre agora no r7.com, barra tudo é possível e faça sua inscrição, top model ou reality. Essa é a sua oportunidade de ser uma modelo famosa. Transcrição e Legendas Pedro Negri